O tema da redação de 2022 foi desafios para valorização das comunidades e povos tradicionais no Brasil. E aí, será que foi um tema bom? Será que foi um tema ruim? Será que foi um tema difícil, um tema fácil, um tema pertinente? Quais repertórios daria para colocar aqui? Quais argumentos também nós poderíamos falar? Então nós vamos falar de tudo isso nesse vídeo. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a professora Débora Marques. Hoje nós vamos conversar, então, sobre a redação do Enem de 2022. Tivemos tantas apostas de temas sobre política, sobre saúde, sobre vacina, sobre as guerras, sobre tecnologia. E vocês percebem que o tema da redação do Enem é imprevisível. Não tem como acertar o tema do Enem. O máximo que a gente consegue ali é acertar um pouco do eixo, a parte maior, né? Que compõe a parte menorzinha. Nós chamamos isso de eixo temático. Então, o mais próximo que a gente consegue chegar é de adivinhar o eixo. Mas, mesmo assim, é muito difícil de adivinhar o tema da redação completinho ali, do jeito que ele virá. O que a gente consegue fazer é se preparar com esses eixos maiores. E estar preparado aí com o nosso senso crítico em alerta sobre várias questões que acontecem na sociedade. E o Enem, ele vem mostrando uma característica específica para essas questões das minorias sociais. Se nós formos relembrar os Enems anteriores, as edições anteriores, nós vamos perceber que em grande maioria ali dos temas anteriores, foi tratado sobre as questões das minorias. O eixo que tem sido mais cobrado no Enem nos últimos tempos foi questões sociais. Foi o eixo de minorias. Então, o Enem, o INEP, o Ministério da Educação, ele quer realmente saber se o estudante, o candidato, o aluno está com esse olhar atencioso, esse olhar crítico para as questões sociais que estão ali ao redor dele, do lado dele, para ver se ele tem essa preocupação, esse olhar sensível para as questões que estão ao nosso redor. O tema foi muito pertinente, um tema importantíssimo de ser comentado, sobre as culturas, a valorização das comunidades. E aqui, a gente corre um pouco de risco de um tangenciamento, né? Porque nos textos motivadores, a gente teve ali a apresentação dos índios, dos indígenas, mas eu não posso apenas falar dos indígenas, né? Eles têm outras culturas e outras comunidades que eu precisaria abordar no meu texto para que eu não tangenciasse ele. Eu poderia falar dos indígenas, quilombolas, poderia falar das populações ribeirinhas. Então, se eu falasse apenas dos indígenas, provavelmente o risco de um tangenciamento seria bem alto aí. Então, a gente precisa ter um olhar amplo. Se o Enem não colocou ali especificamente os indígenas, né? A valorização, os obstáculos, por exemplo, dessa superação dos povos indígenas, ele não queria saber apenas dos índios. O Enep queria saber esse amplo, né? Das outras comunidades, além dos indígenas, que também sofrem dessa invisibilidade. Ah, mas isso quer dizer que eu não poderia falar dos indígenas? Claro que você poderia. Poderia fazer uma abordagem ali dos indígenas, sim, mas não focar o tempo todo nos indígenas. Por exemplo, os dois desenvolvimentos. Mas falando dos índios, por exemplo, dos indígenas, eu me lembrei, romantismo, primeira geração, né? Professora de literatura que abita em mim. A primeira coisa que eu lembrei. Porque o índio, lá na primeira geração do romantismo, era visto como herói. Ele era exaltado, ele era um deus para aquela época. Para o José de Alencar, descrevendo Irassema, era uma coisa espetacular. Era um índio como realmente um cavaleiro medieval. O índio como algo extraordinário. O que é diferente dos dias atuais, que o índio atualmente tem pouquíssima voz, pouquíssima visibilidade, pouquíssima representatividade na sociedade. Existem pessoas que até falam, nossa, mas existe índio ainda? Porque está numa sociedade realmente cada vez mais excluída, mais a parte ali da civilização normal, considerada normal, né? Então, daria para usar o romantismo, hein? Se eu quisesse falar dos índios, por exemplo. Mas aí, lembrando os quilombolas, por exemplo, eu poderia falar lá da época, escravocrata também. Dessa, do navio negreiro, dessa condição dos escravos da época, a abolição da escravatura, a lei áurea. Tudo isso eu poderia abordar também aqui nessa questão, para não ficar focando apenas dos índios, né? Mas aí, quais argumentos que eu poderia usar para falar sobre isso? Gente, é muito perceptível que o governo, ele age com descaso sobre essas questões. O governo, ele vê que existe uma minoria que está cada vez mais excluída, cada vez mais visibilizada na sociedade. O governo faz o quê? Nada. Simplesmente tampa os olhos para essa realidade e finge que nada está acontecendo. Então, o governo sim tem culpa, o governo sim está agindo com descaso, então nós poderíamos usar como repertório. Nós poderíamos usar como argumento. E não só o descaso do governo, o descaso social também. Lembra que eu falei para vocês que existem pessoas que... Nossa, mas existe índio, existe pessoas ainda quilombolas, existem pessoas assim, existem comunidades ribeirinhas. Existe, existe muito. E existem sim essas pessoas que estão cada vez mais afastadas, que estão ali à margem da sociedade, mas que os indivíduos, as pessoas da sociedade, a maioria delas age com descaso também. Até, ó, outro repertório aí do Sigmund Freud, ele falou Tendemos a inferiorizar o que nos é diferente. Tendemos a inferiorizar o que nos é diferente. Gente, eu estou tão em paz com esse tema, porque os meus alunos com certeza foram muito bem. Nós falamos disso várias vezes ao longo do ano, sobre os indígenas, sobre questões ambientais, que eu já vou falar sobre isso também, sobre a questão das minorias. Então, estou muito feliz com o tema e tenho certeza que o resultado vai ser incrível. Mas, voltando aí, nós poderíamos falar desse descaso da sociedade também. Falta de representatividade na mídia, nós não vemos nada comerciais. Você já viu alguma novela que tem, assim, atualmente passando, novelas atuais, por exemplo, que colocam ali na narrativa as pessoas menosprezadas, no sentido, esses quilombolas, os ribeirinhas, como nós falamos, os indígenas? Não tem. Então, cadê a representatividade? Comerciais, igual eu falei, não se vê essa valorização na mídia. Por que eu falo da mídia? A mídia não se baseia apenas na televisão, né? Hoje a mídia ainda tem um campo maior, abrange mais coisas em gozes e redes sociais. A gente não vê isso falando, sendo exposto, sendo noticiado, sendo falado nas grandes mídias. Então, assim, existe uma falta de representatividade, sim, na questão da mídia. Também nós poderíamos usar como argumento. Agora, lembra? Eu falei um pouco sobre a questão do meio ambiente, porque teve dois textos motivadores ali que mencionou questões ambientais, principalmente voltado para o lado da sustentabilidade, né? Mencionou até a COP26. O terceiro texto motivador, para vocês terem uma noção, eles falaram desse desenvolvimento sustentável dessas comunidades. Lembra? Não posso apenas falar dos indígenas, né? Eu falei para vocês, dos quilombolas, dos ribeirinhas, tem também os pescadores, que está ali também. O segundo texto motivador, eles mencionaram. Então, lá no texto 4, o quarto texto motivador, trouxe uma carta da Amazônia. A carta da Amazônia de 2021. Olha a questão do meio ambiente aí, presente nessa redação. O Enem, eu tenho percebido isso nos últimos tempos também. Além da questão que eu falei no início do vídeo, sobre ele estar preocupado com essas questões sociais, ele está preocupado também com esses temas transversais, né? Vocês podem perceber que faz tempo que não cai apenas um eixo na redação do Enem. Eles sempre estão trabalhando duplos eixos ali. É igual eu estou falando aqui para vocês. Vocês poderiam usar o eixo de questões sociais, mas incluir também o eixo de meio ambiente, justamente porque o terceiro e o quarto texto motivador nos trouxeram essa possibilidade. Então, existe essa possibilidade de fazer um diálogo com o meio ambiente, com a sustentabilidade das terras onde essas comunidades vivem. Por quê? Porque se eles já são menosprezados, invisibilizados, imagina o lugar onde eles vivem. A questão dessa preservação do ambiente. Então, vocês percebem que tem esse duplo eixo? Muito legal. E eu comentei sobre o eixo de meio ambiente com os meus alunos, hein? Claro, lembrando, como eu falei para vocês, eu não posso também só falar dos indígenas, mas eu também não posso simplesmente falar do meio ambiente, simplesmente como se fosse o eixo principal, que não foi, tá? Estou falando que tem umas conversas paralelas com esse eixo, um eixo secundário ali. Poderíamos usar o contrato social, né? O John Locke lá, a quebra do contrato social entre a sociedade e o governo, que o governo não está garantindo esse bem-estar social. Poderia usar também Gilberto de Menstein, cidadão de papel. Cadê os direitos dessas comunidades sendo garantidas? Cadê os direitos sociais dessas comunidades sendo garantidos? Está apenas no papel. Era isso que o Gilberto de Menstein falava. Poderia usar o Cortiça, a grandíssima obra literária? Até buscar para vocês verem aqui a obrinha. A Luís de Azevedo, grande obra da nossa literatura brasileira. Poderíamos usar, sim, esse livrinho maravilhoso aqui na nossa redação, porque esse livro absolutamente inteiro fala de questões sociais, sobre essas minorias que são invisibilizadas, que são deixadas de lado. Aqui nós temos vários personagens que dialogam com essa questão que foi tratada nesse tema da redação do Enem de 2022. Então, as nossas considerações finais. Foi um tema difícil? Não foi um tema difícil. A única parte difícil do tema foi a questão do risco de tangenciamento, visto que eu não poderia apenas abordar um tipo de cultura. Então, por exemplo, os indígenas, igual eu citei para vocês, eu não poderia apenas falar isso. Esse foi o único risco, a única dificuldade que esse tema nos apresentou. Mas, fora isso, se o aluno tiver esse olhar crítico, se preparado pelas questões sociais, com certeza ele foi muito bem. E aí, me conta aqui nos comentários o que você achou desse tema, achou pertinente também, qual é a sua opinião, você iria bem nessa redação. E se você fez a redação do Enem, me conta aqui embaixo como você se saiu, o que você achou. E pode comentar também o argumento, o repertório que você utilizou. Isso vai ampliando ainda mais a nossa discussão. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, que isso ajuda muito o YouTube a entregar meu vídeo para mais pessoas. Um grande beijo e eu te espero no próximo vídeo. Até lá!